Vai ensinar pra gente, essa abobrinha a gente gosta, né tia? Essa é boa! Vamos lá aprender a fazer esse pão com quem entende. Nasceu fazendo pão, não é? Meu bisavô era padeiro, meu avô era padeiro e eu já sou padeiro. Quantos anos você fez o primeiro pão, você lembra? Dezoito. Dezoito, você fez mais velho. Eu tô com quarenta, já há vinte e dois anos. Quando você era criança você não brincava com as massas? Não, eu não brincava, eu não ia na vadaria. Meu avô, ele trabalhava à noite e ia dormir de dia, então eu acabava que nem encontrava com ele, só comia o pão mesmo. Ah, mas comia bem, né? Comia. E você vai ensinar pra gente o pão e essa combinação de recheio. O que você trouxe aqui? Esse é um dos que sai bastante lá na padaria, um pão mais vegetariano, né? De abobrinha com mussarela. Nossa, e isso é um pesto? Isso é um pesto, que combina super bem, né? Olha que delícia! Acreceradinha. Eu amo pesto. E no pãozinho, minha nossa, vamos passar bem. Vamos aos ingredientes? Aí depois o Carilo ensina pra gente todas as dicas pra que você faça esse pão assim com facilidade na sua casa. Anote aí primeiro os ingredientes da massa, que são poucos. 350 gramas de farinha de trigo, 600 ml de água, 10 gramas de fermento biológico ou 3 gramas do fermento seco. Então note com calma, 10 do fermento biológico... Fresco. Fresco. Ou 3 gramas do seco, que essa é a pergunta clássica, né? Ah, que é mais potente, né? E aí temos também 10 gramas de sal. O recheio, essa sugestão é a seguinte. 250 gramas de mussarela picada, 150 gramas de abobrinha em rodelas e sal, orégano e pimenta do reino a gosto. Poucos ingredientes, muita técnica, que nós iremos aprender já já. Vou dar uma dica e volto, pode ser? Tá legal. Aí a gente segue pro passo a passo. Então fique conosco. E agora vamos falar de pão, pão italiano recheado. Como é que a gente faz? Bora lá. Pra nossa receita a gente tem 350 gramas de farinha de trigo de boa qualidade, pão. Isso faz total diferença. O que é uma farinha de trigo de boa qualidade? Ó, vou ensinar um segredinho. Quando você faz assim, com a farinha, você tá vendo que ela borrifa e ela se propaga? Sim. E ela faz essa poeirinha? Quando uma farinha não é muito boa pra fazer um pão, você joga ela e ela cai pesado. Olha! Faz essa técnica da nuvem de farinha que dá certo. Então ela é mais fininha? Ela é mais fininha, ela é mais fininha, mas não é pesada. É isso. E tem um tipo certo? Algo que eu procure na embalagem? Ah, se você pegar marcas boas, de boa qualidade. Ah, se for falar de farinha, a gente vai embora, né? Porque tem farinha importada, que tem o W e tal, tal, tal. Mas assim, pega uma farinha que você vê que quando você estiver fazendo a massa, ela vai dar aquele glúten, vai dar aquela elasticidade da massa, não vai ficar rasgadinha. Vai ficar uma massa fofinha. Você vai ver a minha massa quando ela descansa, ela cresce, ela fica bonita, não fica uma massa meio enrugada, sabe? Então pra receita dar bom, a farinha tem que ser boa. É, porque o pão é praticamente farinha. Farinha e água, né? São cinco ingredientes que eu costumo falar. Farinha, sal, fermento, água e mais um. O mais importante, então. Amor. O amor. E muque, você esqueceu do muque. É, também. Porque tem que sovar essa massa. É isso aí. Então pra nossa receita, vamos lá. A gente coloca primeiros secos juntos, né? A farinha com sal, que vai misturar mais fácil. Uhum. Misturo aqui. Aí a gente pega o nosso fermento, caso a gente tá usando o biológico fresco, e vou pôr ele na água. Ah, você dissolve na água. Você prefere o fresco do que o seco? Prefiro, prefiro. Prefere? A padaria usa muito mais o fermento. Ele ajuda mais. Mas a dona de casa gosta de usar o seco, né? Que acha mais fácil no mercado. É, mais fácil. E aí já tem a porção individual no pacotinho, né? É. E tem alguns que é turbinado, ainda fala que cresce mais rápido. Eu acho que o grande segredo aqui pra gente fazer um pão é você ter esse feeling, que eu vou dar essas dicas aqui pra você ter o pão fofinho e saber a hora de pôr no forno. É temperatura ambiente mesmo, a água? Temperatura ambiente. Tá. Vou misturar. Vou pôr minha luva aqui. Ô, Sandrinha, você pode me dar uma mãozinha aqui? Oi, Sandrinha. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado, Sandrinha. A Sandrinha é um amor. Ela é. Eu não sei o que seria de mim sem a Sandrinha. O que seria da gente sem a Sandrinha. Olha como ela me ajudou a montar essa tábua bonita. E ela tem bom gosto, né? Nossa, tem muita experiência. Que lindo, Sandrinha. Parabéns. Ficou muito bonito mesmo, viu? Essa composição, né? Nossa, ficou lindo. O queijo aqui, o peso. Essa montagem dela. Ficou lindo. Falando da farinha, a de saco de papel é melhor do que a embalagem plástica? Sem falar de marca. Só em relação à embalagem. Alguém me disse isso uma vez? Queria confirmar. Eu acredito que sim, porque o cara do moinho uma vez me contou que a farinha, quando ela sai do silo, do moinho e tal, ela sai quente. E aí, com o tempo, ela vai ficando melhor. Então, não é boa a farinha que já sai logo direto do moinho. Porque ela precisa evaporar. Quando ela tá no papel, ela tem essa... ela consegue evaporar. É verdade. No plástico, não, né? No plástico, não. Vai sufocar. E aí pode ser que ela venha a mofar também. Por isso que ela é meio aeradinha. Ou, às vezes, é aquele... aquele saco com fios de nylon. A água você vai colocando aos poucos, certo? Aos pouquinhos aqui, pra gente ir sentindo, sabe? Se a gente vai dar certo. E tem um movimento específico que eu faço com as mãos nessa massa? Ah... É... Porque a sua mão já trabalha sozinha, né? É. O que a gente faz aqui... Ó, tá vendo essa massa, Pã? Uhum. Essa massa aqui, a gente vai deixar ela descansar. Ah, já é suficiente, assim? Já é suficiente. Misturou, mexeu, deixou ela descansar. E aí ela vai... Olha como ela vai ficar. Já tem uma descansadinha ali. Só uma pergunta. Aqui você não usou toda a água, mas você colocou o fermento aqui. Não tem problema? É. Você sabe que eu vou corrigir essa receita. A receita de 600 ml de água é pra 1 kg de farinha. Pra essa porção aqui de 350 gramas é 200 ml de água. Ah... Você pode fazer essa alteração aí, que é pra... Essa quantidade é 200 ml de água. Tá bom. Vou pedir então pro pessoal ajustar nas redes sociais, pra que você consiga anotar direitinho em casa. Tá. Então você tá vendo essa farinha com essa água? Uhum. Fez aqui e ela vai se transformar nessa descansada depois de 40 minutos. Ela vai ficar desse jeito, sem sova. Bonito, hein? Bonita, né? Linda demais. Tá lisinha a massa. Posso tirar o plástico? Pode. Olha que bonita. Olha só aqui. Que beleza de massa. Linda. 200 ml de água, 350 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal e 10 gramas de fermento. Ok. Fechou? Fechou. Olha só. Aqui, o nosso fermento, eu costumo falar assim, Pã, que é que nem pegar a pasta de dente com a água. Quando você junta a pasta de dente com a água, qual reação química que acontece? Espuma. Espuma. É. Isso. Então essas bolhas da espuma, com o fermento e com a água, começam a fazer esse processo que vai fazer com que o miolo fique fofinho, com aquelas bolhas gostosas, pra gente poder passar manteiguinha no nosso pão. E essa massa aqui é a receita clássica, tradicional, pra gente fazer o nosso pão italiano. Se você quiser fazer um filão, uma panhota, pão redondo, é essa a receita. Rechear com qualquer coisa ou rechear com nada, é essa? É isso. Só que no caso aqui, a gente vai pôr esses ingredientes aqui. Ali na mesa, eu trouxe os pães tradicionais, com recheio de calabresa, com recheio de escarola, que dá pra você usar na sua casa com o recheio que você quiser. Vamos mostrar tudo depois com calma. Aqui você vai sovar nesse estágio, pô? Não. Não precisa sovar? Agora, nesse momento, a massa já tá crescida e a gente pega nela delicadamente pra que a gente não estoure essas bolhas de ar que tá dentro da massa. Perfeito. Eu costumo falar, se você é destro, você levanta a mão direita, desce sobre a massa, pega ela assim, vira ela, dá uma puxadinha, uma esticadinha assim e bate ela na mesa. Ah, doei! Aí você dobra essa massa pra você, porque, ó, isso daqui vai fazer todo sentido que vocês vão entender. Puxa aqui, dá um karatê aqui, ó, e puxa a massa pra você. Você tá vendo, pã, que quando eu solto aqui essa massa, ela tem uma elasticidade? Sim, ela volta. Ela volta. Então, presta atenção. A gente vai travar ela na mesa nesse formato de triângulo e agora a gente, ó, grudei ela aqui e vou pôr o recheio. Então, esse movimento que você fez é só uma vez? É uma vez só, não pode errar. Só isso. Tem que fazer papapum. Então, eu só misturo, deixo descansar por 40 minutos, ela já vai ficar bonita, eu dou um karatê e tá pronta? Não é bom, Sandrinha? Eu achava que tinha que sovar a massa. Não. Muito fácil. Dá um karatê, dobrou, enrolou, coloca o recheio. A abobrinha você cozinhou ou ela tá crua? Crua. A gente vai com ela crua mesmo porque ela vai cozinhar no forno. Uma vez eu fiz com a abobrinha cozida assim, já refogadinha, não ficou bom. Então, eu ponho ela crua, jogo um salzinho, uma pitada nela, generosa, porque ela puxa, né, pra dar gosto. Uma pitadinha de pimentinha do reino. Orégano, 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 vamos meter uma mala aqui, né? Ah, o pessoal não viu. Você vai ter que colocar mais orégano só pra o pessoal ver essa cena linda aqui, ó. E o segredo do orégano é você esfregar ali na mão pra ele soltar o cheirinho, né? Nossa, fica gostoso mesmo. Agora a gente acrescenta a nossa mozzarella. Bastante mozzarella pra ficar bem recheada. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, então, de abrir a massa em formato de triângulo. Pra ter o... E o formato do filão, da baguete do pão italiano. Colocou aqui. Agora tá vendo aqui, ó, nesse momento? O padeiro, ele tem que ter os dedos bons aqui, pra ele fazer esse fechamento aqui, ó. Tomando cuidado pra não rasgar a massa. Se rasgar também vai ficar bonita, mas ó, você viu que ela ficou certinha, como se fosse um rocambole? E quase não caiu nada. E quando cai, a gente pega esse recheio e coloca aqui no cantinho aqui, porque o bico tem que ter recheio, né? Sem dúvida, não fica tão gostoso. Lembrando que a abobrinha é crua, porque passadinha na frigideira, o Carilo falou que não fica gostoso, não. Não fica, não. Aqui ela vai cozinhar a mozzarella, vai soltar aquele azeitinho dela e já vai fazer a coxão ali perfeito. Eu poderia fazer esse pão em quais outras dobras, usando essa mesma massa? Você poderia fazer ele no formato redondo, da panhota, aí você faz um pão, mas se fosse fazer ele sem recheio. Recheado, eu acho que ele fica melhor assim, porque pra fatiar, fica com as fatias bonitas. E no forno de casa, eu consigo essa casca grossa, bonita, que a gente encontra nos pães de padaria? Consegue, se você fizer a técnica do vapor no forno, que eu vou ensinar a vocês. Legal. Fechou? Ó, aí o que a gente vai precisar pra essa massa? A gente vai precisar de um pano de prato, limpinho, branquinho. A gente coloca aqui, faz uma caminha, pra pôr o nosso bebezão aqui, pra descansar. A gente joga um pouquinho de farinha. Farinha, ó, que faz fumaça, boa. Eu falo assim, os super heróis, cada um tem o seu super poder, né? O homem-aranha, ele faz assim, voa a teia de aranha. O super padeiro, ele faz assim, voa a nuvem de farinha. Maravilhoso. A Sandrinha tá adorando o que você tá fazendo aqui na cozinha. Mas faz aquela untada, coloca o seu bebezão lá. Repara nesse detalhe. A emenda do pão fica pra cima. Perfeito. E a gente vai pôr ele pra descansar por uns 30 minutos. Você faz uma caminha mesmo pra ele. Se eu for pôr outro, aí eu faço, põe outro aqui. E você não cobre? Não, eu não cubro. Se tiver um dia de frio, é legal cobrir porque ajuda a massa a crescer. Porque ela precisa descansar, crescer. E aí eu já tenho uma massa ali descansadinha, ó. Descanso de 30 minutos, o pão vai ficar desse jeito. Então são dois descansos, certo? Dois descansos, perfeito. Aí a partir do momento que descansou, você vê uma assadeira pra mim, Sandrinha? A gente vai virar essa massa com a emenda pra baixo na assadeira. Pra ela não abrir. E aí a gente vem com os nossos cortes pra fazer esse desenho bonito que o recheio vai sair pra fora. Então esses cortes são na parte de baixo do pão. Olha que interessante, eu não sabia. Esse da emenda fica... Fica pra baixo. É, aí a gente vira assim, ó. Você coloca só farinha na assadeira, não precisa colocar nada mais? Só farinha. Certo. E aí os cortes? Você pode usar uma faca, eu no caso tenho uma navalha aqui. A gente faz assim, três cortes, ó. Chuc, chuc, chuc. Não tenho navalha, posso fazer com faca? Pode uma faca bem afiada, três cortes assim. Recheio, abobrinha, vai sair tudo pra fora. Aí a gente vai colocar esse pano no forno por 40 minutos a 200 graus. Mas antes a gente faz a névoa de vapor. Como eu faço isso em casa? Se você tiver uma assadeira, mais uma assim, você põe ela no forno e deixa ela quente no forno pré-aquecido. Você pode pegar um copo de água e jogar em cima dessa assadeira e ela vai esquentar e vai fazer a névoa. Ou você vem com o borrifador e joga bastante água lá dentro do forno pra criar essa névoa que vai fazer dar esse bronzeado bonito no nosso pão. Aí você não precisa pincelar ele com ovo em cima. E eu faço essa névoa no minuto que eu colocar o pão no forno? Ou eu tenho que repetir essa névoa durante o processo? Não, uma vez só, bem feita, antes de pôr o pão. Tá. Fechou? E aí 40 minutos do forno? Isso. E funcionaria também a técnica de colocar um copo d'água? Se o forno tiver... Põe antes, então. Também daria certo. Então ou uma travessa vazia jogou água nessa travessa... E vai subir o vapor quente. Isso, a travessa sem nada, você joga o copo d'água na travessa pra subir o vapor. Ou até mesmo uma assadeira com banho-maria. Ah, legal também. Mas eu gostei bastante dessa técnica de colocar a assadeira, deixa ela bem quente lá, joga o copo de água e ela vai... Legal. Já faz essa névoa. O forno da padaria, ele é assim. E aí eu coloco em qual temperatura o meu forno? 40 minutos a 200 graus. Perfeito. Fechou? Eu já tenho o pãozinho ali saindo do forno. Já temos um no jeito. Nunca ousei fazer pão italiano em casa. Vou fazer, hein? Depois eu te conto. Tá. Qual coisa você pode mandar suas dúvidas lá no Instagram da padaria também ou no nosso post que eu vou lá respondendo. Fechado. Ó, perguntinha do Rodrigo. Colocar água morna ajuda a ativar o fermento? Ajuda. Então pode também. Isso é muito bom nos dias de frio. Só que tem que tomar cuidado pra não ser tão quente porque senão pode matar o nosso fermento. E nos dias de calor você coloca água gelada também pra poder segurar pra esse fermento não crescer. Eu costumo dizer que o pão ali é assim, é uma bexiga que vai inflando, né? Vai inflando, vai inflando, vai inflando. No dia de frio ela demora pra inflar. No dia de calor ela infla mais rápido. E aí você, na hora que tiver inflado mais ou menos desse tamanho assim, você põe ali no forno pra ele crescer mais um pouco. Porque o fermento, ele vai, é como se fosse um gráfico, ele vai crescendo e de repente ele para de alimentar e cai. Então se tiver fermentado demais, ele vai murchar, ele vai ficar um pouco pesado. Então durante esses 40 minutos que o meu pão estiver no forno, eu não posso ficar abrindo esse forno? Não, não é bom. Tenho que deixar lá quietinho. Mas não é tão sensível como um bolo. O bolo já é mais sensível porque é uma massa mais hidratada. A massa que não é tão hidratada, ela consegue abrir ali, não aconteceu isso comigo. Vamos conferir o que você fez? Bora lá. Vamos experimentar. Ó, aqui a gente tem um mini, que aqui foi com dois que a gente fez. Tá quente? Tá um pouquinho. Tá quente, tá quente. E esse daqui é um penteinho. E esse corte fica tão legal, né? Porque ele deixa o recheio à mostra lindo. E aí, fazer na hora e servir quentinho é uma delícia. Se sobrar, eu posso reanimar meu pão com água. Aham, pode. Isso a gente chama de regenerar seu pão. Regenerar. Vai dar uma ressuscitada nele, né? Vai dar uma salvada nele. Aí eu coloco água no pão, diretamente no pão, né? E levo de volta no forno. Dá uma ressuscitada aí no nosso pãozinho. Vou pôr ele direto na pedra. Bonitão. A receita que você passou, que a turma vai atualizar pra vocês nas redes sociais, a gente vai ter um pão desse tamanho? Vai ter um desse tamanho. Tá. Perfeito. Eu gosto de pegar o pedaço do meio, que ele tem mais recheio, né? Quem não gosta? Você não é bobo? Tem um ditado que fala isso. Já ouviu falar? Não. Quem parte e reparte e não escolhe a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Maravilhoso. Eu não sou bobo. A gente não é bobo, né? Não é bobo, você acha? Então eu escolho o melhor pedaço. Não, eu sempre pego do meio. Em tudo, na verdade. Meu avô ficava bicudo comigo quando eu cortava o pão assim. Ele falava, tem que começar do começo. Só que tem um ditado, minha tia fala assim também, que quem come o bico fica rico. Ah, é? É só pra convencer as pessoas a comerem a parte sem recheio. Mas essa parte é boa pra comer com uma manteiga, né? Com requeijão. É. Mas o meio é gostoso pra comer assim mesmo, sem nada. Ai, que delícia. E o cheiro disso, gente? Olha só que bonito. A casquinha crocante, o queijo e a mozzarella derretida. Nossa, tão bonito. E a casquinha ficou tão dourada que parece que você pincelou alguma coisa. Mas não tem nada, é só o queijo mesmo, né? Não, é o queijo. Uau. Meus parabéns. Vamos servir, turma? Vamos. Eu vou dar um recado e aí eu te encontro a mesa pra gente experimentar. Tá legal, até já. Bom, hein? Vamos de pão? Não, essa não. Que delícia. Guilherme, Guilherme. Mãe de Aqueté Fabê, né? Mãe de Aqueté Fabê, né? Que coisa linda de mesa, gente. Olha a variedade de pães. E ainda colocou um pesto aqui pra gente. Chichar o pãozinho, né? É, pra gente chichar. Agora, sabe o que eu reparei? Olha essas casquinhas desse pão. Aquele pão cascudinho que a gente chega e dá só uma descascada, Anilê, assim, come antes da casquinha. Eu sempre faço isso. É uma festana, né? É muito gostoso. Agora, é muito bom. Vamos lá? Quer abeliscar uma casquinha? Ó, vou puxar aqui. Eu vou. Primeiro eu vou provar isso aqui porque eu sou tão apaixonada por abobrinha. Também sou. Pra mim você acertou demais. Olha que coisa linda. Vou pegar o pesto aqui. Eu vou comer e falar, abobrinha. Gosto mais de falar. Vocês nem deixaram eu fazer minha oração. Ah, meu Deus. Eu trouxe um versículo hoje pra gente, ó. Esse tem a ver com o que você falou da abobrinha. Então, vamos lá. Mateus 15, 18, diz assim, o que sai da nossa boca é o que vem do nosso coração e o que faz com que a pessoa fique impura. Então, a gente tem que ter uma boca que fale coisas boas, que abençoe as pessoas, porque senão isso transforma a gente em pessoas impuras. Então, é tipo aquele ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, a gente não vamos falar abobrinha, vamos comer pão de abobrinha. Isso! Gostei! Deus abençoe. Eu não abençoe. E nos ajude a não falar abobrinha. E colocar boas intenções e muito carinho na comida que a gente faz, né? Sim, sim. Pra nossa família, pros nossos amigos. É, porque tem toda uma intenção aqui também no alimento, né? E gratidão pra ter alimento também. E às vezes a gente fica preocupado, né, em não vou lavar... Vamos lavar as mãos pra que, senão, vai nos contaminar. E eu que falo coisas ruins que contamina a gente. É verdade. A gente se contamina, né? É. Por isso que eu sou uma fofoqueira culposa, quando não há intenção de fofocar. Maravilhosa. Não é? Boa, é. Esse pão está de outro planeta de gostoso. Delicioso. E esse pesto, gente? Nossa. Nossa, esses queijinhos juntos. Essa chuchadinha no pesto, tá demais, bom. Tudo isso vocês encontram na padaria Carilo. Posso fazer? Cortar um pedacinho aqui? Pode. Vou até passar o Instagram pra vocês, que é padaria Carilo. Carilo. Carilo com dois L's, tá? Arroba padaria Carilo. E com o tinel que temos nessa mesa, que isso aqui tá um banquete, tá? Com esse pão italiano, essa massa básica que a gente fez, a gente pode fazer o pão de linguiça, o pão de escarola, os pães italianos tradicionais. A gente tem também que acompanha muito os antepastos, né? Batezinho de azeitona, licella, caponata, o pesto, né? E todos esses docinhos, assim, que acompanha a gastronomia italiana. Canole, né? Cantucci, crostatas, bomboloni. Olha esse prato aqui. O que é um bomboloni? Bomboloni é o sonho gringo. É esse aqui, ó. É o sonho importado italiano. O sonho no Brasil é esse, só que esse, ele é mais fofinho e ele tem um creme mais especial de baunilha, feito com a baunilha mesmo, não é esses cremes de pó pronto, assim, sabe? É um sonho importado. Bomboloni. E o cookies também tem versão italiana? O cookies também. O cookie é porque tem aquele creme de avelã, né? Ah, é verdade. Que ele é super italiano. Então, aí já dá toda a italianada. Bonito, hein? A rabanada já é mais portuguesa, né? Sim. Mas com o pão italiano já virou mais italiano. É Brasil, né? Uhum. Brasileiro, ele pega um pouco da gastronomia internacional e sempre dá um toque a mais especial. É a mistura do Egito com o Brasil, né? É o tema. É o tema de feijão. É o tema de feijão. A pizza de hot dog. É isso. Eles vão... Nós somos muito criativos. É demais. Olha, muito. Demais. Agora, gente, esse pão tá maravilhoso. Porque tá bem molinho por dentro. É excepcional. E uma casquinha por fora, crocante. Frisquinho, quentinha. Delícia, gente. E obrigada por todas as dicas, viu? Pra que a gente consiga reproduzir esse pão em casa. Afinal, o seu ganha-pão é uma honra aprender com quem vende e faz sucesso. Obrigada. Nós vamos continuar por aqui, comendo, nos divertindo. Vamos para um rápido intervalo comercial. E na volta, o Elvis estará por aqui? Ele não morreu? Ele não morreu e ele tá aqui hoje. Então tá.